Sucesso, Mecânicos! Mais um cliente satisfeito! Essa não! É um desastre! O que aconteceu, Sr. Weasel? É o Sly! O meu precioso carro esportivo está com uma marca de sujeira! O Sly pode usar o nosso Lava-Jorto! Meu Lava-Weasel é muito superior! Vamos logo, Sylvester! Pare de enrolar! Você precisa ficar bem aqui! Não em mim, seu robôzinho nojento! Sly! Faz alguma coisa! Não! Seu boboca desajeitado! O Sly precisa de ajuda, Azul! Busque meu kit de ferramentas! Azul! A chave inglesa! Esse Lava-Weasel ficou doidinho! O Sly-o! O Sly-o! O Sly-o! O Sly-o! O Sly-o! Você está bem, Sr. Weasel? Eu nunca estive melhor! Isso é bom! Opa! Não limpou aqui! Santa chave de fenda! Quem será que é? Ah, e aí, sapo! Você notou o meu carro novinho? Esse é o Sylvester, mas pode chamá-lo de Slime! Oi, Sylvester! Prazer te conhecer! Com licença, por favor! Alguém precisa de ajuda! O Dylan está em apuros lá na construção! Deixa que a gente ajuda! Vamos chegar lá bem rapidinho! Acho melhor irmos mesmo assim, mecânicos! Hora de chamar a Chilly Reboque! Será que eu consigo ajudar o Dylan sem ter que chegar perto dessa... lama nojenta? Ah, não era esse botão! Ahá! Eu sabia que ia dar certo! Puxa, Slime! Eu tenho mesmo que resolver tudo sozinho! É, que a mentira tá aqui, Slime! Essa... lama nojenta! Não se preocupem! Vamos tirar vocês daí! Vão lá, mecânicos! Que tal uma passada no meu lava-jato, Slime? Você também pode usar se quiser, Sr. Weasel! Não, obrigado! Vejo vocês em breve, pessoal! Tchau! Ah, o dia está muito agradável! Ah, mas o que é aquilo? Com esse balão gigante, encontrarão a minha oficina a quilômetros de distância! Ahá! Quem será agora? Eu estou ocupado! Max? Precisa encher os pneus? Então tá! Espere! O Sr. Weasel não está enchendo os pneus com ar! Ele estava usando o hélio do balão! Ou seja... Não entre em pânico! Estou indo! Santa chave de fenda! O quê? Como assim minha culpa? Não se preocupe! Daremos um jeito! Max! Se eu esvaziar os seus pneus... A gente consegue descer igual a um balão! Consegui, Max! Dá para a garagem! Dá para a garagem! Prontinho, Max! Novinhos em folha! O quê? Você vai ver só, Gecko! Assim que o meu balão estiver pronto! Santa chave de fenda, Mecânicos! Essa porta está muito presa! Foi você, Chili? Vejam! É o Trevor, o trator! Parece que você precisa de ajuda! Vem aqui! Ah, mas que ótimo! Eu já identifiquei o problema! Precisamos arrumar o seu motor! Mecânicos, precisaremos de óleo... E... Da chave inglesa poderosa da minha avó! Cuidado, Mecânicos! É preciso ser muito forte para levantar essa chave inglesa! Ah, pronto! Está bem melhor! Parecem engrenagens novas! Tente agora, Trevor! Os tratores precisam de um motor forte para carregar peso! Trevor, você pode nos ajudar com a sua força? Podem puxar, amigos! Ah-ha! Bom trabalho, time! Até breve, Trevor! Tchau! Lá vem a Cat! Olá, Gecko! Olá, Mecânicos! Oi, Cat! Os mecânicos estão super animados por te ver! Ah! Oh! Acho que os mecânicos gostariam de voar como você, Cat! Faça esse lixo voar, Sly! Chega de peças irritantes bagunçando a minha garagem tão limpinha! Isso não é lixo! Está certo, Cat! Podemos usar essas coisas! Desperdício não quero não! Dá pra ver que você já teve uma ideia, Gecko! Digamos que estou mirando alto! Pelo trabalho, time! Fomos rápidos como uma flecha! Construímos uma máquina voadora de uma pilha de lixo! Vai, vai, mecânicos! É hora de voar pra bem alto chegar! Chega! Está tudo bem limpinho depois de tirar todo aquele lixo! E ele já sumiu! Eu nunca mais vou precisar ver aquela porcaria de novo! Ah! Somos um belo time! Na terra ou nas alturas? Sim, Cat! É verdade! E o céu é o limite pra o que podemos fazer! Vai, Max! Mas que barulho todo é esse? Bela aterrissagem, Max! Essas novas molas de suspensão ajudaram você a aterrissar bem suave! Não vamos precisar do plano de backup! Né, Vermelho? Eu só preciso fazer uns últimos ajustes! Você quer ser mais como seu irmão, não é, Molly? Espere por mim! Aqui! Eu vou colocar suspensões bem melhores nas suas rodas do que as do Gecko! Você vai ver! Tá quase pronto, Max! Mais o quê? Pula mais do que eu esperava! Essa não! A Molly está pulando demais! Temos que dar um jeito nisso! Rápido, Vermelho! Plano de backup! Preparado? Agora, Vermelho! Hoje o plano de backup! Tá tudo bem agora, Molly! Eu sei que você só queria ser mais como seu irmão! Vamos ajeitar essas molas, tá bom? Vai, Molly! Então o Gecko acha que tem molas melhores do que as minhas! Essas molas novas são melhores e vão te ajudar a aterrissar! Então, tchauzinho, Molly! Você já pode ir brincar! Olá, pessoal! O Eric veio hoje para fazer um Gecko! Veremos se ele está apto para continuar cavando! Quem quer ajudar? Hum! Eu vou escolher... O amarelo! Eu sei que quer brincar, mas trabalhar na garagem também pode ser divertido! Começaremos pelo motor, Eric! Que tal dar aquela partida? Consegue fazer isso de novo, Eric? Mandou bem, amarelo! Agora vamos checar sua esteira lagarta! Estamos quase acabando, Eric! Falta ver como está o seu braço! Um pouco de óleo, por favor! Muito bem, Eric! Você está liberado para continuar cavando à vontade! Quer brincar com eles, amarelo? Quer brincar com eles, amarelo? Eu disse que seria divertido! Nos vemos em breve, pessoal! Aqui na garagem do Gecko! Ah, como é bom aproveitar um feriado! Eu amo acampar! Oh! O fogo vai apagar! Amarelo? Você poderia pegar mais lenha? Querem ouvir uma história? Verde, pode pegar o livro de histórias no trailer? É! Obrigado, amarelo! Espere um pouco! São os pezinhos das rodas! Ou seja... Rápido! Parem aquele trailer! Deve haver um jeito de parar esse... Ufa! Obrigado, verde! Santa chave de fenda! Viva! Bom trabalho, Chili! Parabéns, pessoal! Ah, foi só um susto! Sim, verde! Ainda contarei uma história! Até a próxima! Tchau! Olá, verde! Vamos colocar essas coisas na Chili! Opa! Com licença! Com licença! Esse sofá precisa ser descartado! Ele virou um entulho! É a família caminhão! A caminhão mamãe, a mamãe recicladora e a caminhão bebê! Essa não! Coitadinha! Essa deve ter doído! Se ao menos houvesse uma forma de amortecer... Mas o que foi? Teve uma ideia? Tcharam! Já terminamos! Isso deve amortecer a sua queda! De nada, caminhão bebê! E obrigado, mamãe recicladora! É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo! Você está certo, Verde! É um incêndio! Mas parece que a Fiona, o caminhão dos bombeiros, está a caminho! Ah, não! A mamãe e o bebê caminhão estão brincando de corrida! Eles estão fazendo tanto barulho que não estão ouvindo a sirene da Fiona! Fiona! É hora de colocarmos uma sirene mais alta em você! Vamos, mecânicos! Vamos colocar sirene nova da Fiona! Você precisa de som in-hão in-hão bem alto! Pronto! Toque a sirene, Fiona! Isso não está certo! Parece uma campainha! Vamos sentar de novo! E esse parece um rugido de dinossauro! Nós precisamos de um in-hão in-hão! Agora sim! Mas o som precisa ser muito mais alto! Hum... Aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, amarelo! Talvez algo do tipo funcione com a sirene! Isso é o que eu chamo de um alto in-hão in-hão! Tchau, Fiona! Obrigado por visitar a oficina do Gecko! Obrigado, Vermelho! Hoje está muito calor! Veja aquilo! A mamãe e a bebê vão fazer um piquenique! Mas a bebê não parece estar bem! Vem cá, caminhão bebê! Vamos descobrir qual é o problema! Achei o problema! Você está quente demais! Rápido, mecânicos! Peguem água! Meu Deus! Você não tem bebido água suficiente, tem? É importante beber bastante água em dias quentes! Já melhorou! Mas você ainda está quente! Ahá! Já sei! Ligue o lava rápido, por favor, Vermelho! Pronta, caminhão bebê! É hora de resfriar! Prontinho! Agora podem ir pro piquenique! Divirtam-se! Tchau! Tchau! Olha, Vermelho! A Kert está vindo! As pranchas antiderrapantes ajudarão a Helena a pousar na neve com mais segurança e conforto! Uhul! Muito bem, Helena! Olá, Kert! Olá, Gecko! Olha só! A Kert e o Barry estão criando um boneco de neve! Minha santa chave de fenda! Eles estão à deriva! Rápido! Vamos lá, Chilly! Não se preocupem, gêmeos! Vamos salvá-los! Segure, Carrie! Isso! Não! Cat! Você consegue pegar o Barry? Não problema! Não! Vamos, Helena! Vermelho! Aperte o botão! Conseguimos! Pena que não deu pra salvar o boneco de neve! Gecko? Opa! Lo siento! Tudo bem, Kert! Esse é o nosso boneco de neve! Ou melhor, um Gecko de neve! Prontinho vermelho! Novinho em folha! Parece até que foi ontem que eu construí vocês! Mas não se preocupem! Eu mantenho suas plantas em segurança aqui pra saber como consertá-los! Se eu puder colocar as mãos naquelas plantas, eu vou poder fazer os meus próprios mecânicos! E aí a minha garagem seria mesmo a melhor! Acorde, Sly! Eu tenho um plano ardiloso! Sly, o que está fazendo aqui? Onde está o Sr. Weasel? Ah, está com um problema no seu exaustor? Bom, se o Sr. Weasel não está por aqui, eu posso dar uma olhada! Eu vou pegar as plantas! Eu vou pegar as plantas! Poderia me passar um alicate, por favor? Desista, lata de lixo! As plantas são minhas agora! Ah! 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 Ufa! Consegui! Ah! Tudo certo, Sly! Ah! Ei, vermelho! Você já precisa de um outro reparo? O que foi, Verde? A Kert e a Helena estão aqui para colocar os aparelhos novos Se preparem, mecânicos Verde? O que foi, Coração? Você quer me ajudar com uma coisinha? Tudo prontinho para a gente testar Espera, não dá pra testar sem a verde Às vezes eu também não me sinto bem Mas a tristeza vai passar Como as nuvens Estamos prontos aqui embaixo, Cat Manda ver, Helena, helicóptero Manda ver, Verde Acredita em você Bom trabalho, Cat Isso foi mesmo demais Tudo graças a Verde Isso aí Bom trabalho, Verde Oi, pessoal Estamos atualizando o lava-jato para que ele solte tinta Pronto, Mamãe Caminhão? Vai! Agora só precisamos esperar a tinta secar Hum, o que podemos fazer? Que tal brincarmos de esconde-esconde? E um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Pronto ou não Lá vou eu Você viu a bebê e os mecânicos, Mamãe Caminhão? Hum Hum Onde será que estão? Onde será que estão? Acho que eu vou procurar por aqui Achei vocês Agora eu vou me esconder Até a próxima Tchau Olá, pessoal Estamos nos preparando para o carnaval Os mecânicos estão terminando suas fantasias Eu adorei a jaqueta, vovó Obrigada, Gecko O carnaval é cheio de amor Agora onde estão os meus queridos mecânicos? Quero ver as fantasias deles Ha! Que banana incrível! Ah! Azul! Meu amor! Não precisa ficar tímida, Verde Você está linda Espera Onde está o vermelho? Hã? Vamos lá, amigos Vamos levar essa festa para a estrada Qual o problema, amiguinho? Esse é o desenho da sua fantasia? Ah, é incrível! De verdade! Tudo bem ficar nervoso, Vermelho Mas não se preocupe com o que pensam de você O carnaval é sobre expressar seus sentimentos E ter orgulho de quem você é E sempre vou ter orgulho de você Liguem seus motores Liguem seus motores Vamos, Vermelho, você consegue Estou tão orgulhoso de vocês Que o carnaval continue! Olá, pessoal! Eu sou o Gecko Hoje o dia está ensolarado Por isso estou observando os pássaros Veja só São os gêmeos Barry e Carrie Essa não! O Barry caiu! Rápido, mecânicos Precisamos ajudá-lo Usem o chili e o guincho Fique tranquilo, Barry Eles já vão tirar você daí Azul Permita-me checar o seu estado Que estranho Seu motor não está ligando Ah, a Carrie veio animar o Barry Tão carinhosa Eu sabia que havia algo suspeito Esse peixe estava preso no seu escapamento Por isso seu motor não ligou É muito bom receber a visita de amigos Com eles a gente melhora não pisgar de olhos Agora sim, o peixe está seguro Seus amigos já estavam preocupados Bom, deu tudo certo no final Nos vemos em breve Tchau! Vejam, mecânicos É a família Caminhão Bom dia, pessoal Gostei muito do seu barquinho, Caminhão Bebê Essa não Um pneu E está indo em direção ao barquinho Obrigado, mamãe Agora podemos reciclar esse pneu Eita! Vejam! Mais lixo! Hum, devem estar vindo lá de cima do rio Vamos ver Fique aqui, amarelo Proteja o barquinho Mais lixo ainda De onde eles estão vindo? Senhor Weasel O que está fazendo? Oh, Gecko Eu estou aqui só me livrando do meu lixo As rodinhas travaram Não deveria jogar lixo no rio, Senhor Weasel Essa não Ele está indo em direção a Caminhão Bebê e o barquinho Socorro! Não se deve jogar lixo no rio, Senhor Weasel Isso deixa sujo E você quase estragou o barquinho dela Um barco? Eu não brinco com isso desde que era criança Tive uma ideia Há coisas que podem ser recicladas Transformando o velho em algo novinho Vou te mostrar E sem as âncoras Cuidado! Lá vem o super barco do Weasel Isso é tão divertido E o rio está limpo de novo Até a próxima! Tchau! Tararatatiru! Mandaram bem! Santa chave de fenda! Alguém parece estar triste Vejam! É o Max, o caminhão monstro E a sua irmãzinha, a Molly Vamos ajudá-los Olá, Max! Olá, Molly! O gira-gira está enferrujado Tudo bem, Molly Vamos dar um jeito nisso Vejam! É a família Caminhão Olá, Caminhão Bebê Está precisando de ajuda com a pipa? Hum... Acabei de ter uma ideia Mecânicos? Preciso de óleo e chave inglesa Pronto, mecânicos Empurrem! Devagar! Que coisa! Que coisa! Eu estou tonto! Agora testaremos o meu plano Prontos, mecânicos? Mas com cuidado Deu certo! Bom trabalho, mecânicos! Ah! Todos estão se divertindo! Olha, o Dylan chegou! Como podemos ajudá-lo hoje? O basculante está com problemas Vamos lá, mecânicos Entendi! Ele age por conta própria Darei uma olhada Terei que trocar o pistão Essa alavanca pausará o problema Agora vou buscar um novo pistão Isso deve resolver o problema Como foi que isso aconteceu? Então vocês foram os responsáveis por isso Ah, tudo bem Já se divertiram Agora vamos trabalhar, tá bom? O novo pistão já foi instalado, Dylan Mas tive uma ideia do que fazer com esse velho Pronto, mecânicos, terminei Podem testar o escorregador Construído com o pistão velho do Dylan Vem, azul, está na hora de dormir Boa noite, mecânicos Bobbie, o que faz aqui a essa hora? Essa não Você quebrou a roda Eu posso trocar Mas será em silêncio Ufa Essa foi por pouco Não, 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 não Prontinho, Bobbie Boa noite. Acho que eu... Vou descansar um pouquinho. Que fantasias incríveis, mecânicos! Prontos pra pedir gotas? Sinto muito. Tenho que trocar o óleo da caminhão bebê. Vão na frente. Já já eu vou. Querem doces? Vocês não vão ganhar nada. A menos que me assustem. Isso será impossível. Horrível. Eu terei que comer todos os doces sozinho. Já voltaram? Não, fofo, Pepe. Sinto muito, mecânicos. Pera. Teve uma ideia? Ah, é uma boa ideia. Mais daqueles irritantes pedindo doces. Me deixem em paz. Eu não quero... Você mandou bem. Deu um susto e tanto nele, né? Feliz Halloween! Olá, pessoal! Eu sou o Gecko. Hoje é um dia muito especial. É a primeira vez que a caminhão bebê vem até aqui. Por isso, ela será recebida com as boas-vindas especiais da nossa garagem. Olá, bebezinha! Você está com medo? Não precisa. Está em boas mãos. Né, mecânicos? Volte aqui! Espere! Essa não. Ela ficou com medo e foi embora. Não precisa se preocupar. Vamos encontrá-la. Ei, mecânicos! Temos que encontrar aquela bebezinha. Coitadinha. Onde ela está? Você está se escondendo? Ainda está com medo? Olha só. Eu também. É a primeira vez que vai à garagem. A gente queria te dar nossas boas-vindas especiais. Sentimos muito por ter te assustado. Mas eu prometo que cuidaremos muito bem de você. Você aceita? As portas se abrem rapidamente. É porque um veículo precisa da gente. Tenha um excelente dia. Você foi corajosa. De nada, Caminhão Bebê. Muito obrigado por terem vindo à garagem do Gekko. Tchau! Hum, que cheiro bom é esse? Isso mesmo! Um espetinho de graça para cada cliente. Com certeza, isso vai atrair mais clientes. Pode entrar, Eric. Esse assa-logo. Há algo queimando? Qual é o seu problema, coisa estúpida? Não! Está pegando fogo, bicho! Piona, vem aqui! Há um incêndio! Ajuda! Precisamos conter aquele fogo. Vamos nessa, mecânicos! Socorro! Depressa! 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 Agora eu estou ensopado! Opa! Foi mal! A mangueira não alcança. Boa ideia, Fiona! Vamos usar o extintor. Opa! Te peguei! Ainda bem que todas estão a salvo. Fizeram um bom trabalho. Até a próxima! Tchau! Oi, galera! Sou eu, Gecko. Estamos voltando para casa. O quê? É o bebê caminhão. O que aconteceu? Você perdeu sua chupeta. Não chore. Nós vamos encontrar sua chupeta. Vamos, vamos, mecânicos! Procure perto daquelas flores vermelhas. Você viu alguma coisa? E perto daquele arbuço verde? Encontrou alguma coisa? Deve estar aqui em algum lugar. Tô morto, bebê caminhão. Não consegui encontrar sua chupeta em lugar nenhum! Azul! Bom trabalho! Você encontrou! Pronto, bebê caminhão! Ah! Tudo fica bem quando acaba bem! Obrigado pela ajuda, galera! Tchau! É hora de repintarmos a placa, mecânicos! Azul, você e o amarelo podem pegar a tinta verde e levar pro telhado? Essa não! A Fiona danificou o para-choque! Vamos consertá-la lá dentro! Verde, você pode pegar uma cola forte, por favor? Ah! Não era pra cola ser verde, não! Ah! Eles devem estar com a cola! Vermelho! Rápido! Suba no telhado! Oh! Vermelho! Teremos que achar outro jeito de subir! Caramba! Vocês ficaram grudados! Vamos tirá-los antes que a cola seque totalmente! Fiona! Podemos usar sua mangueira, por favor? Relaxem, mecânicos! Logo estarão livres! Bom trabalho, pessoal! Eu e a Fiona ficamos novinhos! Posso achar a chave inglesa, por favor? Esse parafuso está solto! É melhor nós irmos, Chile! Senão, vamos nos atrasar! As portas da garagem abrem à vontade Para ajudar quem precisa de verdade! Ah, ah, ah... Ah, ah... Tchau, tchau. Ah, bom dia, mecânicos. É mais uma linda manhã para trabalharmos. Azul. Porcas e parafusos. Acho que ele está sonâmbulo. Acorde, Azul. A garagem não é um lugar seguro para sonambular. Azul. 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 Pronto, Eric. Está melhor? O que foi isso? É o Max, o caminhão monstro. Não era para ele estar aqui. Locais de construção são perigosos. O Max está fazendo a maior bagunça. Ah, não. Ele ficou sem combustível. Temos que tirá-lo dali antes do concreto secar. Vão, mecânicos. Peguem o combustível extra. Essa não. O concreto vai secar em menos de um minuto. Como vamos fazer para levar o combustível até o Max? O Eric criou uma ponte. O concreto está quase seco. O concreto está quase seco. Vai, Max. Vai. Acho que agora o Max aprendeu a lição. Obrigado, Max. Um problema a menos. Até a próxima. Tchau. Tchau. Azul. Azul, cadê você? Olá, pessoal. Hoje estamos aqui fora porque a escada da Fiona está travando. Ela é muito comprida. Vou aproveitar para checar seus pneus. Azul. Alguém poderia pegar o macaco? Muito bem, vermelho. Vou pegar a chave inglesa. Minha nossa. Não se preocupe. Já vamos tirá-lo daí. Verde, amarelo, peguem um cobertor. Tive uma ideia. Vermelho. Quando eu disser pula, você pula. Tá bem? Pronto, pula. Oh! 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 Azul, é hora de ser o herói. Está pronto? Três, dois, um... Vai! Tudo bem, pegaremos vocês. Ufa! Você salvou o dia azul? Um viva ao nosso herói! Vem cá, supermecânico. Vamos consertar a Fiona. Nos vemos em breve. Tchau! Essa é a Fiona. Qual é o problema? Sua mangueira não está funcionando? Deixa eu dar uma olhada. Hum... Fique tranquila, Fiona. Resolverei isso agora mesmo. Vou pegar minha chave inglesa. Vem cá. Vem cá. Vem cá. O que? Venham, mecânicos. Me deem uma mãozinha. Você está bem, amarelo. Bom, acho que o problema foi resolvido. Obrigado por ter vindo à garagem do Gekko, Fiona. Tchau! Olá, pessoal. Bem-vindos à garagem do Gekko. Hoje o dia está tranquilo. Estamos apenas limpando a garagem. Mas que barulho foi esse? É o Bob. Você não está nada bem. Entre. Darei uma olhada em você. Essa não. O Bob está muito mal. Vou tentar descobrir o que há de errado. Seu radiador deve estar sem água. Ao trabalho, mecânicos! Não. Não era isso. Espere um pouco. Ahá! O óleo do Bob está vazando É o óleo que mantém o motor funcionando Consertaremos isso Encontrei o motivo do seu tormento Há um furo no escapamento O verde vai acabar com o vazamento Soldando o furo para encerrar o sofrimento Um curativo vai melhorar o momento Prontinho! Muito bem, azul Muito bem, verde Está se sentindo melhor, Bob? Mais um cliente feliz Por hoje é só Nos vemos em breve na garagem do Gecko Tchau! Ah, a tempestade acabou É bom ver o sol de novo Essa não Acho melhor vocês entrarem aqui no bom e velho Lava Rápido Você chama isso de Lava Rápido? Você não é páreo para o Weasel Jato Eu lavo qualquer veículo muito melhor do que você Aceita o desafio, Gecko Claro! Será divertido Nós ficamos com a Fiona e você fica com o Bob Prontos, mecânicos? Pronta para entrar, Fiona? Sua vez, Sr. Weasel Boa sorte Eu não preciso de sorte para limpar esse barro Pode entrar, Billy Acho que está faltando potência Essa não Parece que algo deu errado Não! 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 Sua máquina estúpida Relaxa, Bob Vem aqui que a gente vai te limpar rapidinho, tá? Agora sim! Ah! Vem aqui, Sr. Weasel Nós podemos secá-lo Não! Obrigado! Bom trabalho, mecânicos! Agora todos aqui estão bem limpinhos Até o Sr. Weasel Azul, pode me dar a chave inglesa? Isso não é uma chave inglesa, Azul É uma colher de pau Deve ser a caminhão bebê Por que ela está tão empolgada? Lhes apresento a nova aquisição da oficina Weasel O Guincho Eletromagnético Como é que desliga? Essa não Minha nossa! O Sr. Weasel ficou preso no guincho! Está tudo bem, Gecko! Você poderia desligar o guincho girando aquele parafuso ali? Azul, espere! O imã atrai todo tipo de metal! Ah não! Mecânicos! Oh, eu sei, mamãe recicladora! Tenho que desligar o guincho, mas não posso usar nada de metal! Ah, já sei! A colher de pau! Acalmem-se, amigos! Não esquentem a cabeça, pois eu trouxe uma ferramenta de madeira! Isso não vai funcionar! Vocês estão bem? Ah, que bom! Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko! Tchau! Boas-vindas à grande corrida onde eu, o Ivor Tio Weasel, provarei que sou o mecânico mais rápido da cidade E eu farei isso com o meu caminhão monstro com turbo Relaxa, Tilly Não precisamos de turbo para vencer Você nunca me decepciona Pronto, Gecko A corrida começará quando a luz ficar verde Preparar? Apostos? Vai! Vamos! Vamos nessa, Tilly! Eu estou ansioso para ostentar a minha medalha de ouro Ela vai combinar muito com o meu relógio É isso aí, Tilly! Mantenha o ritmo! Ativar o moto turbo! Não pare, Tilly! Estamos correndo para o resgate! Ah! Nós vamos afundar! Socorro! Acalme-se, Sr. Weasel! Vamos tirá-lo daí rapidinho! Creio que tenha vencido honestamente Mas da próxima vez, eu serei o vencedor! Vem correndo para mais diversão na garagem do Gecko! Tchau! Muito bem, mecânicos! O Max quer ficar melhor no pulo Então precisamos aprimorar o seu motor Azul! Pode ver quem está na porta? Quem é, Azul? Espero que você goste do meu presente, Greco! Uhul! O que é isso? Um presente? De quem será que veio? Uau! Um macaco novo! Vamos testá-lo agora! Com aquela mola que eu coloquei no macaco, eles terão a surpresa! Saltitante! Mecânicos! Mecânicos! Valeu, mecânicos! Parece até que esse macaco está quebrado! Espere um pouquinho! Prontinho, Max! Você já pode testar! Achamos um uso para ele! Bom trabalho, mecânicos! Ai, que nojo! Já estamos quase chegando, mecânicos! Uau! Alguém jogou lixo na estrada! Ah, há lixo demais e a mamãe recicladora não parece nada feliz! Vamos! Se seguirmos o rastro, encontraremos quem fez isso! Hum, o rastro vai para a esquerda! Ah, é o Dylan! O caminhão de lixo! Está caindo da caçamba quebrada! Mas ele não percebeu, devido à música alta! Mecânicos! Temos que abaixar a música do Dylan! Vamos salvar o dia ao reciclar! Prepare-se para voar! Dylan! Dylan! Sua caçamba está quebrada! Não se preocupe! Eu vou consertá-la! Enquanto a mamãe recicladora e os mecânicos recolhem o lixo! Prontinho! Separaram direitinho? Nos vemos em breve com mais aventuras na garagem do Gecko! Dylan! Abaixe o volume! Você chegou cedo, Erick! Mecânicos! O Erick precisa de alguns reparos! Acordem, dorminhocos! Vocês já passaram a noite inteira carregando! Vamos lá! Vamos consertar o Erick para ele poder ir embora! Quê tem, tchau! Quem seja, tchau! Eu Bernardo! Nós vamos lá! Fix title! Tô yeh Tchau! Tchau! Um! Atega! Tchau! Eu não sei o que há com eles hoje É verdade, Eric Eles não conseguiram recarregar durante a noite Por isso eles estão assim pra baixo Venham, mecânicos Hora de uma saneca Oh, cheque mate Eba! Pronto, mecânicos Já estão com a bateria cheia Então, hora de voltar ao trabalho Prontinho Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko Olá pessoal Bem-vindos à garagem do Gecko O Bob veio fazer um check-up Já estamos terminando Espere! Mecânicos! Ainda estou aqui em cima! Bob! Bob! Ah não! Ele não me ouve! Mecânicos! Mecânicos! Rápido! Façam alguma coisa! Ah! Cuidado! Ponte logo à frente! Santa chave de fenda Oh! 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 Veja! Uma ponte alta Boa ideia, mecânicos! É só eu agarrar e... Oh! Errei! E agora? Bem pensado, amarelo! Você salvou o dia! Tudo bem, Bob! Você não sabia! E ninguém se feriu! Obrigado pela ajuda, mecânicos! O que eu faria sem vocês? Tchau! Muito bem, Cat! Graças, Gecko! Estamos aqui na base da Cat para o aniversário dela! Nós compramos um bolo enorme! Mas... Ela ainda não sabe! Amarelo! Vamos, Helena! Alguém precisa de ajuda! Não se preocupe, amarelo! Eu só preciso ajustar o guincho! Precisamos descer rápido! Helena, pare o rotor! Pronto, Gecko? Quase! Quase! Pronto! Ufa! Ufa! Pouso bem-sucedido! Feliz aniversário, Cat! Graças, amigos! Isso aí! Parabéns! E aí, pessoal! Estamos na base da Cat! A Helena precisa de lâminas novas! Ah! Põe na musiquinha enquanto trabalha! Agora só precisamos prender as novas lâminas da... Estamos sem eletricidade! Deve ter dado um apagão! Ah, não! A Helena não pode voar! Meu sistema de aviso não funciona! E se tivermos emergências? Espera, pessoal! Eu tive uma ideia! Com essas lâminas, construímos uma turbina eólica... E geramos energia com o vento! Quase! Obrigado, vermelho! Não pode soltar! Quando a turbina estiver funcionando... O vento vai girar as pás... E gerar energia limpa para toda a base da Cat! Agora, Cat! Ah! Ah! Vermelho! Já pode soltar agora! Cuidado! Não era pra você tentar voar! Viva! Prontinho! Trabalhamos juntos em equipe... Para criar uma energia que é bem limpinha! Hum! Hum! De onde veio tanta sujeira? Oh! Mamãe! Mamãe! Oh! Ah! Oh! Senhor Weasel! Está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo! Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete! Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas! Lá vem ela! Pronto, Azul! P. Ah! 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 Azul! Rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Muito bem, mecânicos! Vamos deixar a garagem bem limpinha! Oh! Acho que temos clientes! É a família Caminhão! A Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê! E não parece estar muito feliz! Seu dente está mole? Não precisa se preocupar com isso! Quando ele cair, coloque-o embaixo do travesseiro para ganhar uma moeda de ouro! Essa não! O dente dela acabou caindo com o espirro! Oh! Tudo bem! Iremos achá-lo! Vamos lá, mecânicos! 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 E aí? Ah! Ah! Eca! Não, verde! Isso não é um dente! Ah! 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 Cuidado, amarelo! Procuramos em toda a garagem Mas não encontramos nenhum sinal do dente dela Espere um pouco Ainda falta um lugar O espanador do azul Aqui está o seu dente Agora, coloque-o embaixo do travesseiro Nos vemos em breve para mais aventuras na garagem do Gecko Tchau! Olá, pessoal! O dia está agitado A caminhão bebê e o Max precisam trocar os pneus Mas cadê o Max? Ah, olá, Max! Ao trabalho, mecânicos! Amarelo! Oh! O amarelo bateu a cabeça! Vocês terão que trocar sozinhos! Santa chave de fenda! Vem comigo, amarelo! As rodas foram trocadas Tudo bem Todo mundo erra Só precisamos trocá-las de novo Fique tranquilo, Max Já estamos resolvendo Uh! Uh! Ha-ha-ha! Caminhão bebê Sei que está se divertindo Mas elas são do Max O que acha de devolver pra ele? Ha-ha-ha-ha-ha-ha Ah, você está de parabéns! É muito importante devolver aquilo que pegamos emprestado! Nos vemos em breve! Tchau! Que barulho é esse? Ah, olha lá! É o Barry! Ele parece estar com pressa! Tudo bem, Barry? Ah, você não quer se atrasar? Não vai chegar em nenhum lugar desse jeito! Vamos checar você! Ah, verde? Poderia pegar minha amiga chave de boca? Ah, tá! Ah, tá! Ah, verde! Você está muito estressado? Acho que só precisamos respirar bem fundo! Vou ensiná-los! Primeiro, nós inspiramos todo o ar! Depois, é só expirar! Ah, agora vocês! Inspirem! Um, dois, três, quatro, cinco! Expirem! Um, dois, três, quatro, cinco! Ah, viram? Que tal? Lembre-se! É sempre bom praticar a respiração quando estiver estressado! Tchau, Barry! Bob! Essa não! Seu parabriso está rachado! Rápido! Pode entrar! Isso deve doer! Vamos precisar trocar! Mecânicos? Podem buscar um parabriso novo, por favor? E tomem cuidado! O vidro é muito frágil, hein? Tchau, tchau, tchau! Vejam! Vejam só o meu dente novo! Ele é de ouro e é tão brilhante! Saiam da minha frente, latas de lixo! Gecko! Veja só o meu novo... Meu dente de ouro! Onde ele está? Ele foi tão caro! Muito bem, mecânicos! Obrigado por trazer o parabrisa! Prontinho, Bob! Já pode ir! Mecânicos, podem levar o parabriso antigo embora, por favor? Achei! Tudo bem, pessoal! Estamos consertando a mamãe recicladora! Mas... Está ficando tarde! Você vai ter que passar a noite aqui! Vamos lá, pessoal! Hora de todo mundo ir para a cama! Eles estão tão animados que não vão dormir assim! Mas eu tive uma ideia! É hora de ficarem bem limpinhos... Antes de ir dormir e sonhar! Agora vamos secar vocês! Olha que eu vou te alcançar! Eles nunca vão dormir desse jeito! Espera um pouquinho! Eu tive mais uma ideia! Agora, mecânicos, é hora de deitar! Vocês trabalharam e é hora de sonhar! Caminhão azul, vermelho, amarelo e verde! Vamos deitar pra sonhar e descansar! Boa noite, pessoal! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! As pistas estão lamacentas, por isso já abrimos o Lava Rápido! Olha! A caminhão bebê está chegando para ser lavada! Olá, caminhão bebê! Deixe-me adivinhar por que está aqui! Você veio ao lugar certo! Ativar Lava Rápido do Gecko! Hum! Há algo errado! Você ainda está suja! É claro! Acabamos esquecendo do sabão! Você nunca ficaria limpa sem sabão! Ah! Já misturamos o sabão na água para que a lama seja eliminada! Para que a lama seja eliminada! Que estranho! Os rolos deveriam ter tirado toda a espuma! Ah! Descobri! O caso é que ela é muito pequena para caber ali! Viva! O Lava Rápido funcionou! E a caminhão bebê da lama se livrou! Isso é tudo por hoje! Tchau! Tchau! Não me sinto bem! Não me sinto bem! O que é isso? Está tudo bem? Que barulho foi esse? Tudo bem. Já me sinto bem melhor. Os mecânicos deram conta sozinhos. Bom trabalho, pessoal. Bom trabalho, mecânicos. Uma garagem limpa é uma garagem feliz. Que estranho. Ficamos sem energia. Deve haver algo nos painéis solares. Minha nossa! A luz solar está sendo bloqueada. Mas essa não é uma nuvem comum. Acho melhor investigar. Tente agora, Dylan. Eu não estou entendendo. Era para o seu motor estar funcionando. Eu segui as instruções. Bom dia, Sr. Weasel. Está tudo bem? Está tudo indo bem, Gecko. Eu desisto. Deixa eu dar uma olhada, Dylan. A má notícia é que precisaremos tirar o seu motor, Dylan. Mas a boa notícia é que eu tenho um novinho que será muito melhor para você e para todos os outros. Perfeito! Hum... Precisaremos da ajuda do Sol. O Dylan também. Essa bateria ficará carregando com energia solar enquanto instalamos o novo motor elétrico do Dylan. Deu certo, Dylan. Bom trabalho, Verde. Clientes limpos são clientes felizes. E um planeta limpo é um planeta mais feliz. De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Mamãe! Não! Não! Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo. Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete. Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas. Lá vem ela. Pronto, Azul? Pronto, Azul! Rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Vamos, mecânicos! Hoje a Fiona virá aqui! Uou! Eu sou o Weebert Weasel, dono da oficina Weasel! Nós usamos máquinas para agilizar o trabalho! Olá, Sr. Weasel! Eu sou o Gecko! Ah, lá vem o meu primeiro cliente! Nós trabalhamos muito rápido! E por isso somos tão requisitados! Até mais, Goki! Meu nome é Gecko! Entre, Floela! Não vai demorar! Não lembro bem qual é o botão que inicia o processo! Bom, apertar todos deve servir! Volte sempre, Felicity! Foi rápido mesmo! Essa não! Ela não está bem! Entre, Fiona! Darei uma olhada! Ah, achei o problema! O Weasel devia estar com tanta pressa que acabou colocando sabão ao invés de óleo! O problema já foi resolvido! Por isso ela foi embora sorrindo! Eu tenho certeza que apertei o botão certo! Ai, que nojo! Opa! Nos vemos em breve na garagem do Gecko! Tchau! Olá, Bob! Ah, não! Vamos trocar seu para-choque! E aí, mecânicos? Podem tirar o para-choque? Com cuidado! Cuidado! Calma! Calma! Cuidado, mecânicos! Precisam trabalhar unidos! Obrigado, Verde! Que pena! Vocês devem finalizar o concerto sozinhos, mecânicos! Verde! Ufa! Obrigado, Verde! Eita! Ah, mecânicos! Vocês precisam cooperar! Ah, bom trabalho, mecânicos! Trabalhar em equipe é melhor! Prontinho, Bob! Mandou bem, Verde! Iaú! Bem-vindos à garagem do Gecko! Estamos instalando nosso sistema de alarme! Hã? Alguém com problemas! Vamos lá, Chile e o Guincho! É o Eric! É o Eric! A escavadeira! Ele esbarrou em uma pedra! Vejam! Ele quebrou a esteira lagarta! Hã? Ah! Azul! Eu sei que a chuva é assustadora, mas preciso de você! Consegue ser corajoso? Oh! Não alcanço! E sou muito grande para entrar ali! Hã? Essa não! Temos que ser rápidos! Acho que a barragem vai transbordar! O azul consegue passar por baixo! Mandou bem, azul! Está sendo corajoso! Essa não! A barragem está rompendo! Depressa! Muito bem, azul! Encarou seus medos! Olha só! Um arco-íris! Isso é tudo por hoje! Tchau! Quase pronto, Fiona! Lá vem a sua escada! Ai, ai, ai! Cat! Cuidado! Olá, Gecko! Eu e a Helena estamos praticando manobras acrobáticas! Mira isso! Vamos tentar uma mais grande! Oh, não! Estamos indo! Tudo bem, Vermelho? Gecko! Não consigo pulsar sem os esquiz da Helena! Essa não! Rápido, mecânicos! Vamos ajudá-la! Peguem aquelas rodinhas pra mim! Só mais um pouquinho! Estou tentando! Estou tentando! Está indo, Gecko! Azul! Pegue os esquiz! Eu tive uma ideia! Agora, azul! Ufa! Mais um pouso tranquilo! Graças pela ajuda, Gecko! Sem problemas! Eu só fiz o meu trabalho! Oh, olá, pessoal! Hoje a Vicky está aqui para alguns reparos! Já estamos dando os toques finais! Obrigado, Amarelo! Pegue a chave de fenda, por favor! Cuidado, mecânicos! Essa mangueira está cheia de ar gelado! É assim que a Vicky congela os sorvetes! Amarelo! Não toque nesse botão! Não toque nesse botão! Não toque nesse botão! Tchau, tchau. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Brrr, que frio. Obrigado, mecânicos. Vocês me salvaram. Agora, vamos terminar os reparos da Vicky. Obrigado, Vicky. Tchau, pessoal. Ah, ufa. Ainda bem que parou de chover. Podemos continuar o piquenique. Olá. Sou nova aqui. Cat é meu nome e resgatar é meu esporte. Estou aqui pra deixá-los a salvo. Olá, Cat. Sou o Gecko. E esses são os mecânicos. Estávamos no piquenique. Quer se juntar a nós? Oh, vocês têm sanduíche de atum? Acho que sim. Sobrou algum aí, Chilly? Ah, Chilly. Estou indo. Essa não. Tem muita lama. A Chilly está em apuros. Vamos, Helena. Precisamos resgatá-la. Não consegui. Tenha calma, Chilly. Mantenha firme, Azul. Eu não alcanço. Gecko, use o guarda-chuva. Aham. Aham. Ufa. Foi por pouco. Ah, prontinho, Chilly. Formamos uma boa equipe, Gecko. Concordo. Valeu pela ajuda, Cat.